Cruzando a city de vagão em vagão Informando pros menor a importância da leitura Todo caminho tem bifurcação Conhecimento é o que tem elemento dessa cultura Eu tô fazendo isso com disposição Juntando a fome com a vontade de comer Fazendo acontecer com fé no coração É guerreira, é guerreira Yeah, 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 yeah GRM começa 30 segundos E solta o pitch on G Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Demorou, demorou Aí, pronto pra matar os furos Contra você conspira o GRM Chega agora na batalha e logo Tirando de giro, mano é moto Cê tá entendendo, cê não sai na foto Não sei, é mais rima do que tem mais dinheiro a loto Mas cê tá entendendo, o rima eu adoto Filantra na próxima eleição, pode pá Não vai ter meu voto Te veto Cê tá ligado, tio caiu seu teto GRM chega agora Tira o C até do analfabeto Até uma frase que ele faz Cê tá entendendo que ele tá na guerra E dos cada pais Cê tá ligado, moleque Então pode pá É cara coroa de tanto Que esse safado roubou no hipopato Por isso tu china, pois Essa fita, a culpa é sua Cê tá ligado, moleque Se liga na rima, nós tu não tua 30 segundos, sim O direito de resposta São Tupi, tchau de Melhor vai, meu paciado E é batalha, é sangue O Sirius te expulsa Você falou de cortou de giro Morreu na roleta russa Cê tem que entender Que meu flow é macabro Por isso que eu te mato Manualmente eu lacro Cê tem que entender É rima improvisada Minha mente eu não creio Ela se tornou blindada Aqui, você fala que são os menores Fora da roda, o Sirius Me empresta um dinheiro Pra me tirar um pó Qual que é? Cê entra até em contradição Eu chego fazendo free É de improvisação Quer falar de cara ou coroa? Tá ligado, eu me estresso Não é problema Da próxima eu chego e começo Você tá ligado Que eu rima aqui na eleque Porque você sabe, mano Eu tô pra salvar os moleque Independente, meu mano Vou te matar Você fala disso Porque não tem ataque Pra atacar É isso Barulho para quem gostou Da rima do GRMB Barulho para Sirius Mais uma vez GRMB Sirius Sirius 1x0 Terminou volta Cês tão murcho, hein, rapaziada Na moral mesmo Solta o beat, Aldi Não precisa se preocupar O Samu vai te socorrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que vocês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você toma esporro Eu morrerei E matarei Só pra cuidar do meu morro Cê tá ligado Fazendo freestyle E se inclina Eu morrerei pro meu morro Porque minha casa tá lá em cima Cê tem que entender Que eu não falo de Pegasus Eu te bato, pego, mano Minutão é azul, mano Cê tem que entender Que é diferente Levada, pesada, bolada Agora, meu mano Que entra na sua mente Cê tá ligado Aqui você deslancha Você é mais falsificado Do que essa manga Dessa blusa Independente Preto de frico Tipo a medusa Falta adicção Mas não falta Minha postura Cê tá ligado, mano Vou fazendo assim Agora que eu chego Pra causar seu fim Mas calma aí Meu parça Que eu chego Sem intriga Fez uma caricatura Sua na sua barriga Fica segundo o GRM Direito de responsão Tupitão de Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão Você que tá pra jogar Energia legal Uou, 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 uou Quebrada Só tem aviãozinho E outro tipo Cê tá ligado Não é esterotipo GRM não é biologia Mas traz o biotipo Diverso Tá ligado No progresso GRM Chega moleque Se liga Vai obter o sucesso Vai defender o morro Tá ligado Hoje chegou nessa ilha Cê defende o morro Por facção Mas não defende Pela sua família Terceiro 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 Quero curou a GRM Cê é cara pro irmão Sérgio Nada boa, né parque? Curou a quem começa E aí, gui Sirius começa Bate volta do cima de cara E solta aquele beat Sirius Ou Sirius Ah, foi mal Solta o beat ao G 3, 3, 3, 3 Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou E aí, uou Solta esse tipo Audi Te atropelo Tipo um Audi Vou te fazer Não se instale Tudo que eu falo Cê vai ter que ouvir Você fala até de Alvin Alzinho Tá ligado, mano Que pra mim Cê é um moleque Do que adianta Cê falar Que na quebrada Tem aviãozinho Eu tô na quebrada Tô voando aqui no rap Voando rap Cê tá ligado, moleque Se liga Não vai ter fiança Vai me atropelar De Audi E pagar Queiva Que nem o filho Do arquibadista Com a criança Cê tá entendendo Meu parça Sem ligar Então pode pá Cê vai me atropelar Só que de você Eu vou logo esquivar Mano, cala sua boca Fazendo fistaliar Agora eu te dou um dibri Você tá falando Que eu vou te atropelar Eu teria que ter um submarino Você é a Free Willy Ó, cala sua boca Você que vai virar Então pega no peso pesado Tá ligado Agora é sem esperança Falei pra pegar no peso pesado Sobe em cima E pega na balança Cê tá ligado, moleque Se liga agora Vê se você entenda Você que é submarino Site Minha rima não tá à venda Cê tá ligado, meu parceiro Se liga agora Vou chegando Não tem pretexto Até porque eu acho Que você pega Seus bagulho No mercado livre Ou no mercado negro Mano, cala sua boca Fazendo freestyle E agora eu causo seu fim Cê é MC de Lee Você tem que entender Não é mercado negro Então eu vou vender os seus rims Ó, cala sua boca Né, meu mano Fazendo freestyle Agora eu te maca Aqui é tipo web Você é fraco Pra caralho e tudo Você não passa de um nerd Pode vender meu rim Só que ele não tá contaminado Pelo crack Agora o seu rim Já tá estragado Pela porra do conhaque O dono da Ambed Que tá rico Cê tá ligado, moleque Você é bico Infelizmente Nos seus versos Num progresso Cê não foi nem um pouco lírico Mano, como assim? Cala sua boca Mano, tá chapado de conhate Disso, você não duvida Você tá falando Que eu sou um bico Todo mundo ouviu Você que cuida da minha vida Ó, cala sua boca Ela é meu mano Fazendo freestyle E te mato na improvisação Você tá falando Que eu sou bico Você que é bico Sujo só vive De falsa explanação Eu nunca cuidei da sua vida Você tá ligado, moleque Cê tá de toca Que que eu falei da sua vida, maluco Cê que tá tirando Palavra da minha boca Então calma, moleque Se liga Agora vou chegando Não se esqueça Pode tentar Tirar a palavra da minha boca Só veio pra batalha Pra tirar a rima da sua cabeça Pim, pim, pim Barulho pra essa batalha, rapaziada Barulho pra quem gostou Da rima do Sirius Barulho pra GRM Sirius passando barulho Pra GRM aí, família Próxima batalha é semifinal Né, gente?